O Natal é sinónimo de presentes, mas em plena contagem decrescente para a data, aumentam os receios de que as perturbações nas cadeias de abastecimento mundiais estraguem os planos dos consumidores. No porto de Antuérpia, na Bélgica, trabalha-se a todo vapor para encurtar tempos de espera para empresas de transporte e retalho. O que vemos aqui em Antuérpia é um atraso de um a dois dias para os navios e 20 a 30% das embarcações estão a chegar a tempo. Mas se colocarmos as coisas em perspectiva e compararmos com outros portos de que ouvimos falar, por exemplo, os portos da costa oeste dos Estados Unidos, vemos um atraso de oito a nove dias. O porto de Antuérpia é o segundo maior da Europa em tamanho. 64 mil pessoas trabalham aqui para gerir 12 milhões de contentores por ano. Só 15% chegam da Ásia, o que permitiu contornar alguma turbulência no setor da logística após os confinamentos por causa da pandemia de Covid-19. As autoridades portuárias dizem que outros fatores também permitiram aliviar o fardo para este porto. Lidamos com uma ampla variedade de mercadorias e isso torna-nos menos vulneráveis nestas situações. Na Europa também precisamos de ter em conta que existem vários portos nas proximidades. Por isso, se as empresas de transporte marítimo perceberem a movimentação em Rotardão ou aqui em Antuérpia, podem facilmente transferir-se para outros portos. Representantes da indústria do retalho dizem que não será suficiente para evitar uma escassez de produtos específicos importados de fora da Europa. Há três áreas em que ocorreram perturbações importantes para o nosso setor. Vestuário, eletrónica e brinquedos. Isso está relacionado com a produção desses produtos no Extremo Oriente e com o problema da escassez de capacidade de frete marítimo. Esses são não só produtos de eleição no Natal, como também podem pesar, e muito, na recuperação económica europeia no ano que vem.